Deixa eu trazer agora uma matéria, olha só o que esse rapaz fez. Um suspeito invadiu uma residência para realizar um roubo, para realizar um assalto, só que aí no final ele acabou assaltando a geladeira da vítima também. O que aconteceu? Você confere agora no Rondônia Urgente. Um suspeito esfomeado invadiu uma residência na avenida Dom Pedro II, no centro de Porto Velho, comeu tudo que tinha na geladeira e em seguida fugiu. O suspeito invadiu uma residência onde moravam duas irmãs. Elas estavam dormindo quando foram surpreendidas pelo homem, que chegou armado com uma faca. Ele ameaçou as mulheres de morte e levou dois celulares, dinheiro, comeu tudo que tinha na geladeira, ainda levou alguns alimentos. A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar o suspeito que fugiu. A ocorrência foi registrada. Rapaz, esse pessoal que invade as residências estão inovando, né? Agora não levam só os bens, joias, celulares, relógios. Agora estão assaltando a geladeira também. Onde que a gente vai parar, né? Vamos esperar que a polícia tenta identificar e localizar esse criminoso aí. Já pensou assaltar sua geladeira também, levar tudo que você tem ali? É brincadeira, né? Onde vai a audácia desses criminosos?